Se te perguntassem nesse exato momento quem é o Arcanjo Miguel, você saberia dizer quem ele é? Provavelmente, você diria que ele é o anjo mais famoso e poderoso de todos. Mas, qual a verdadeira história do Arcanjo Miguel? Esse ser celestial desempenha um papel particularmente importante no catolicismo. De acordo com o livro do Apocalipse, Miguel estava na vanguarda durante a Guerra no Céu, na qual o anjo rebelde, Lúcifer, e seus adeptos foram expulsos do reino de Deus. Algumas figuras religiosas importantes, como São Basílio e Tomás de Aquino, até se referiram ao Arcanjo Miguel como um príncipe entre os anjos. Dizem que ele é um dos três únicos arcanjos reconhecidos mencionados pelo nome na Bíblia. Os outros dois são Rafael e Gabriel. O livro de Enoque, que não está oficialmente incluído na Bíblia católica, nomeia quatro outros arcanjos. Uriel, Sariel, Hagel e Remiel. Devido ao papel de liderança que ocupa, muitos reconhecem Miguel como o maior entre todos os arcanjos. Alguns até defendem a ideia de que ele é o único arcanjo verdadeiro, argumentando que a epístola de São Judas concede este título a ele e que nenhum outro anjo nomeado na Bíblia compartilha esta honra. A ideia de outros arcanjos pode ter surgido pelo fato de Miguel ser chamado de um dos principais príncipes no livro de Daniel, sugerindo que pode haver outros que compartilham da mesma posição. Porém, mesmo que Miguel seja citado como um arcanjo nas Escrituras Sagradas, a verdade é que se sabe pouco sobre ele. Na verdade, muito da sua história está envolta de mistérios. O conhecimento existente sobre o arcanjo Miguel é limitado ao conteúdo presente na Bíblia. Ao todo, o nome do arcanjo Miguel aparece quatro vezes nos textos religiosos, sendo duas vezes no livro de Daniel, uma vez na epístola de São Judas e uma vez no livro do Apocalipse. Quando o arcanjo Miguel é mencionado pela primeira vez no livro de Daniel, o profeta o identifica como um dos principais príncipes, revelado a ele por uma visão. Miguel, então, aparece pela segunda vez quando é dito que ele é o grande príncipe, que ficará com o povo durante o fim dos tempos. Enquanto isso, Judas revela que Miguel estava tendo uma contenda com o diabo sobre os restos mortais do profeta Moisés. Esta menção de Miguel é especialmente significativa por duas razões. Essa é a primeira e única vez que ele é referido como um arcanjo e contém as únicas palavras que ele fala na Bíblia, que são dirigidas a Satanás. O Senhor te repreenda. Por fim, é mencionado em Apocalipse, descrito como aquele que lidera os anjos do céu na batalha contra o dragão, que no caso é Satanás. A batalha termina com Miguel e suas forças triunfantes, jogando o diabo e os anjos que ele recrutou nas profundezas do inferno. Todas as menções do arcanjo Miguel na Bíblia o deixaram conhecido como o chefe dos anjos, o que sugere que ele é bastante poderoso no reino celestial. Curiosamente, muitos católicos ao redor do mundo também o consideram historicamente como uma força poderosa, mesmo na Terra, e até invocam seu nome em orações e cerimônias religiosas. Ele, inclusive, teria desempenhado papéis fundamentais durante eventos na história do cristianismo. Por exemplo, existe a possibilidade de que Miguel fosse o anjo que guardava a entrada do Jardim do Éden, garantindo que Adão e Eva não pudessem entrar depois de serem expulsos. Miguel pode ter sido, ainda, o mensageiro que publicou os Dez Mandamentos. Também se acredita que tenha dizimado o exército do rei assírio, Senaqueribe. Nos dias atuais, o nome do arcanjo Miguel é geralmente invocado em rituais de exorcismo, bem como em várias orações. Com base nas citações bíblicas, muitos estudiosos acreditam que Miguel cumpre quatro funções importantes. Como guardião da igreja, ele é responsável por proteger as almas dos crentes do poder de Satanás, principalmente quando está prestes a morrer. Somando isso à história sobre a guerra no céu, Miguel também é o arqui-inimigo de Satanás, pois ele é o encarregado de liderar os anjos na luta contra as legiões do inferno até o fim dos tempos. Em terceiro lugar, ele é o arcanjo que nos guia após a morte, cujo trabalho é garantir a passagem segura das almas que partiram. A quarta função é ser o protetor do povo de Deus. Mas há também uma outra função do arcanjo Miguel que pouca gente conhece. Apesar de ser o comandante do exército de anjos, ele também tem relação com a cura, fama que atravessou séculos. Existem numerosos relatos de fiéis invocando o nome do arcanjo para cura e proteção. Por exemplo, quando uma terrível praga atingiu Roma no ano de 590, o papa São Gregório liderou uma procissão pela cidade. Nesse momento, o arcanjo Miguel teria aparecido no castelo de Santo Ângelo e acabado com a praga. Uma estátua de bronze de Miguel foi construída no local. Havia também o Miguelio, um santuário construído no século IV pelo imperador Constantino, sobre um antigo templo pagão ao norte de Constantinopla. Dizem que Constantino resolveu construir o santuário depois que o arcanjo apareceu pra ele em uma visão. Dizem também que os devotos doentes passaram a noite no santuário, esperando uma visão do arcanjo e a cura de suas aflições. Curiosamente, os judeus confiaram não apenas suas vitórias militares ao arcanjo, mas também seus doentes. Parte do que estimulou essa crença foi uma história sobre o súbito aparecimento de uma fonte medicinal, perto da antiga cidade de Colossas, na Frígia. Segundo a lenda, tomar banho na primavera, invocando os nomes de Miguel e da Santíssima Trindade, curou muitos crentes ao longo da história. O fato é que, mesmo sendo um guerreiro que lidera o exército angelical na batalha, o arcanjo Miguel é frequentemente relatado como um cavaleiro guerreiro, vestido com armadura e carregando armas poderosas, inclusive uma espada. As ilustrações do arcanjo Miguel normalmente mostram-no usando um capacete, com uma espada em uma mão e um escudo com a inscrição em latim na outra. Com menos frequência, algumas obras de arte destacam seu papel no julgamento final, equipando-o com um livro da vida ou uma balança da justiça. Seu inimigo, na maioria dessas representações, é Satanás em forma de dragão, geralmente derrotado e deitado aos pés do arcanjo. Às vezes, Miguel também é mostrado ferindo a criatura com uma lança. Curiosamente, existe uma espada real de São Miguel, embora não seja exatamente a espada que você está pensando. Essa espada, na verdade, é representada pela linha reta que une os sete santuários dedicados a São Miguel. Além disso, os três mais importantes santuários da linha misteriosa ficam à mesma distância um do outro. Coincidência? Muitos acreditam que não. Eu fico por aqui. Fique com Deus e até a próxima.